E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Arriba Dentista. O meu nome é André Martins e esse vai ser o primeiro episódio do DentistaCast. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao DentistaCast, o novo quadro do canal em forma de podcast, onde eu falo aí uns 5, 6 minutinhos sobre algum assunto específico ou pergunta de algum inscrito. Esse quadro vai ser semanal e se você quiser participar, é só enviar uma pergunta, deixando aí embaixo nos comentários ou manda ela via endereço de e-mail que eu vou deixar na descrição. Mas esse vai ser o primeiro episódio, então a pergunta que eu peguei foi de um conhecido que ele fez essa pergunta pessoalmente e a dúvida dele era Para eu fazer uma prótese, eu preciso tirar, extrair todos os dentes? E a resposta é não. Existem vários tipos de próteses para reabentar mordidas as pessoas, mas aqui eu vou focar nas principais, que são as próteses removíveis, totais e parciais. A prótese removível total é aquela clássica, e ela é feita para pessoas que não têm nenhum dente ou que têm dentes que não podem ser salvos na boca. Esses dentes que não podem ser salvos, provavelmente aí trazem alguma dor, algum tipo de incômodo para esse paciente, então eles são extraídos e depois a prótese total é feita. E essa prótese total, ela é feita exclusivamente de resina acrílica, e para ela ter uma boa retenção, é necessário uma boa altura óssea, o que é fácil de encontrar na parte superior, na maxila, mas é difícil encontrar na parte de baixo, a mandíbula. Por isso que a prótese total inferior costuma se mexer em boca quando as pessoas vão tentar comer algo mais duro. O certo é conversar com seu dentista para que ele deixe as próteses o mais confortável e retentiva possível. E se isso não der certo, vocês podem decidir juntos para um outro tipo de tratamento mais eficiente, como uma prótese sobre implante, mas daí ela já passa para a categoria das fixas e eu não vou me ater a detalhes. Se você tem dentes saudáveis em boca, você tem a opção de fazer uma prótese parcial removível. Essa prótese, ela vai ser feita a partir de uma mistura de metal com resina acrílica. E ela vai ter esses grampinhos de metal que vocês vão ver na foto aí, que se encaixam nos dentes e impedem que ela se mexa durante a alimentação e quando você está falando também. Então, a retenção da prótese parcial costuma ser melhor do que a da prótese total, por causa dessa fixação com grampos. Todas as duas próteses vão ser feitas de maneiras bem parecidas, tá, pessoal? E apesar da prótese parcial ser um pouco mais cara por causa do metal, os preços são bem parecidos. E eles variam aí entre R$450 e R$2.500 para cada prótese. Mas, igual eu sempre falo, para você nunca escolher o seu dentista pelo preço, tá, existe muita gente que cobra barato na prótese, mas sempre faz ela em uma consulta, o dentista às vezes faz a prótese em uma sessão e deixa de ver várias coisas importantes, assim, como o conforto da prótese na sua boca, a fixação e, inclusive, o formato, a cor e o tamanho dos dentes. Tudo isso é impossível do dentista ver em uma sessão só. E os dentistas que costumam fazer muito barato, por R$450, R$500, eles costumam pular essas etapas aí. Então, converse bastante com o dentista que for fazer a prótese para você estar em sintonia aí quanto aos resultados do tratamento, né? Eu, quando eu estava com o consultório aberto, né, eu fazia as próteses em uma média de quatro a seis consultas, incluindo os acompanhamentos para ver como o paciente estava se adaptando com a prótese em boca. Então, essa comunicação aí com o seu dentista não pode faltar, tá? E nunca tenha vergonha de perguntar, caso apareça alguma dúvida. Então, pessoal, por hoje era isso. Se o conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, assim você me motiva cada vez mais a produzir vídeos e também compartilhe esse vídeo aqui com alguém que quer saber mais sobre esse assunto. E, igual eu disse, querendo deixar uma dúvida, é só escrever aqui nos comentários ou me enviar um e-mail. Valeu e até a próxima!